Eu amo essa cultura, eu amo essa cultura Oxe, é triste, tá mais que já vou atrás Aí, meu amigo, posso ver o Zegu Figueiro Por isso que aqui eu vou chegar e se envolvendo Aí, é ligado que eu sou destaque Vou pegar MC, MC pra ver a rádio Eu quero passar a realidade Falar tudo que eu vejo vindo da minha cidade Mas a história da humildade Quando não toca a divisão Quando quer saber, não tem capacidade Pode que eu vou dar o seu rito nessa cidade E agora vamos te valer, meu catalista E creio nos viadutos, no rato e sempre E grato na capaia, na cruz da boa vista Mas a história não passa a uma intercusta Por isso que a sua rima aqui não é dela Eu me bato, porque eu sou o racional Se prepara aí, então fique carro claro e coragem Pode crer, vencerão no brilho, eu sou A minha rima que foi que você se trouxe Faço uma bíblia, uma bela, ficha aí No dia desse papo, hoje em que você seu tio Vem todo mundo Vem todo mundo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Bavera agora Por um dinheiro que é suja Na minha frente Cê sabe que você me surja Vem, em mamão Você sabe que foi a cruza É isso a desunir tua rima Que te mata, Gabi, que te usa Cesta de um trocadilho Cesta de memória, agora sendo descaído Falou de estados, o vento que é vitório Do eterno, tudo prazer, o estado é irmão Vem calma na rima, eu tô dando a doutrina Você bate de frente, tô nessa rima É isso, parceiro, tô na moral E a resposta foi essa, eu nem falei de nacional É isso, meu parceiro, se traqueja Com potência eu cheguei lá E se só falo, fica com inveja E aí, eu não alçoo os outros Eu faço meu sucesso, eu não dependo dos outros Você me perdeu, parceiro, se eu vi ela Você perde da minha mãe, do meu pai E esse trigo vai pra ela, pô E você perdeu isso daí É isso, meu parceiro, agora que eu faço meu free Entendeu, parceiro, faço o free Já que tu aprendeu, sou arrombado Desce, ainda vai bater palma pra mim Tá gostando É a galera